Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Todos sabem da minha história de trabalho, de parceria com o município de Riachim. Com programas e projetos fundamentais, enquanto presidente da EMATER, para apoiar as comunidades rurais, apoiar a saúde, educação, os projetos do Banco da Terra, do crédito fundiário, os assentamentos e programas e projetos também, quando fui secretário do Trabalho e secretário de Agricultura. Como deputado federal, coloquei emendas importantes, inclusive de um milhão, para a manutenção das estradas vicinais, que eu espero que as obras comecem rapidamente. Agora, eu quero pedir o seu apoio para o nosso candidato a vereador, o Valdeci, com o número 77777. No dia 2 de outubro, portanto, para o vereador, o Valdeci, 77777. Grande abraço e vamos juntos!